Olá, bom dia para todos ou boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que hora você vai olhar esse vídeo. Aqui é de dia, muita luz, muito lindo. Então, vamos terminar esse momento junto falando do ritmo ainda. Esse ritmo tão precioso que está dentro do nosso coração. Para mostrar outro momento da minha vida, um pedaço da minha vida. Em Paris, recentemente, com minha neta. Antes disso, se inscreva no meu canal, se ainda você não esteja. E ative as notificações que de repente você pode fazer alguém muito feliz. Então, é assim, minha neta, ela me convidou para passar uns dias com ela em Paris. Faz tempo que eu não vou em Paris. Eu vou na França, mas eu não vou em Paris porque está um pouco complicado ultimamente ir em Paris. Quer dizer, não sei se é complicado, mas muitas coisas acontecendo. Bom, vocês sabem, não preciso nem explicar. Então, eu topei para esse convite para minha neta. Só que eu esqueci que eu tenho uma certidade avançada, que eu sou uma anciã e que ela é uma jovenzinha de 22 anos. A gente se esquece, sabe? Porque meu espírito é muito jovem e eu estou sempre pulando uma história para outra, seguindo o ritmo do meu coração. Sempre com alegria, com entusiasmo. É, sempre a primeira para partir para o que seja lá, o que for que seja. Então, o que que fizemos com minha neta? Ela queria correr, comer Paris. Literalmente comer Paris. Eu digo para vocês. O primeiro dia que a gente correu para Paris, ela chegou na casa de noite, ela falou, Vó, a gente caminhou ótimo, vinte mil pés. Eu falei, vinte mil pés? Quanto, mano? Ela falou, dezesseis quilômetros. Eu estava acabada, acabada. A gente tinha corrido de um museu para outro, de um lugar para outro, da Torre Ferre, não sei. E aí, eu voltei para dentro de mim e eu pensei, gente, amanhã a gente vai de novo caminhar dentro de Paris para conhecer o mundo e lugar. Então, vamos direcionar a energia. Vamos fazer com que a minha neta, ela não vai comer Paris. Ela vai ser envolvida pela magia de Paris. Então, no segundo dia, a gente foi no Sacré-Cœur e ali aconteceu o que tinha que acontecer. A gente se sentou perto das escadas do Sacré-Cœur. A gente olhou Paris e naquele momento a gente acabou comungando. E a gente acabou se deixando levando pelo ritmo. O ritmo da luz que estava presente. O ritmo da voz das crianças que estavam perto. O ritmo de todo aquele Sacré-Cœur que contém dentro dela. Toda uma sacralidade de séculos e de séculos. E pouco a pouco, eu comungando para ela e para mim. E deixa o Sacré-Cœur envolver o seu ser, falar contigo e fazer com que o ritmo do seu coração se conecte com esse lugar. Com o ar, com o fogo, com a água, com as pedras, com as escadas que estão aqui. Faz com que seu coração nesse momento capte uma frequência diferente que vem desse lugar. que vem desse lugar. Alguma coisa muito antiga. Alguma coisa muito rara. Alguma coisa muito sagrada. Foi feito e foi incrivelmente mágico. As duas ficamos sendo levadas por uma energia belíssima, de muita luz, de muito amor e de muito encantamento. Então que esse seu encantamento fique aí para vocês dentro da tua noite, do teu dia e mais na tua vida e todos os dias. Se deixa encantar através do ritmo do teu coração.